Assina nesse instante o presente termo, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. O secretário de estado de infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rindel. O secretário de estado de governo e gestão estratégica de Mato Grosso do Sul, Flávio César. O diretor-presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda. Assinam também os senhores prefeitos de Bonito, Josmaio Rodrigues, por favor, aqui é o palco. Prefeito de Camapuã, Manuel Eugênio Né. Prefeito de Costa Rica, Doutor Cleverson. Prefeito de Deodápolis, Valdir Sato. Pelo município de Dourados, convidamos o diretor-presidente da Fundação de Esportes, Luiz Arthur, que neste ato representa o prefeito Alain Guedes. O prefeito municipal de Itaquiraí, Itális Tomazé. O prefeito municipal de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira. Prefeito municipal de Maracajú, José Marcos Calderan. Prefeito municipal de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho. Pelo município de Nova Andradina, convidamos ao palco a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Juliana Masculi. Este ato representando o prefeito José Gilberto Garcinha. O prefeito municipal de Rio Negro, Buda do Laíba. O prefeito municipal de Rio Verde, Zé de Oliveira. E prefeito municipal de Sete Quedas, Chico Pirão. Esses 13 municípios participam desta ação do governo do estado de Mato Grosso do Sul, de mais de R$ 39.500.000,00 de recursos próprios do governo do estado para as obras de projetos de construções e reformas de ginásios por esportivos e estádios de futebol. São os municípios de Bonito, Camatoã, Costa Rica, Deutápolis, Dourados, Itaquiraí, Jaraguari, Maracajú, Mundo Novo, Nova Andradina, Rio Negro, Rio Verde e Sete Quedas. Todos esses prefeitos chamados assinando o termo junto com o governador Reinaldo da Zambuja. Também convidamos em tempo para participar desta cerimônia que é o palco a senhora secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, professora Maria Cecília Médula da Mota e o magnífico reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, professor doutor Laís. Os prefeitos que forem assinando, por favor, já podem retornar aos seus assentos. Esta é a assinatura do termo de autorização de convênio para execução das ações dos projetos de construções, reformas dos ginásios por esportivos e estádios de futebol, com 39 milhões e 500 mil reais de investimentos de recursos próprios do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 19.7 mil reais de arquivos, com 18 mil reais de arquivos do Estado de Mato Grosso do Sul, e estão láELLas de ensaio de direitos de construção, e estão lágrimas de arquivos do uso do Brasil. O sistema de arquivos do país do Sul do Sul, e estão lágrimas de arquivos do Sul, e estão lágrimas de arquivos do Sul, e estão lágrimas de arquivos do Sul. Lembrando que esta assinatura nos municípios de Bonito, Camaguão, Costa Rica, Teodápolis, Dourados, Itaquiraí, Jaraguari, Maracajú, Mundo Novo, Nova Andradina, Rio Negro, Rio Verde e Sete Quilas. Passamos a partir de agora a assinatura de termos de autorização para a realização do convênio entre o estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da CEDASH e a Fundo Esporte, com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para a reforma do estádio Morenal, tornando um espaço de multi-uso esportivo que representa os anseios da população de Campo Grande, promovendo a sua reabertura total para os grandes eventos de futebol, com investimentos de 9 milhões e 500 mil reais de recursos do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Assina nesse instante o termo da reforma do Monenau, o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rinder. Assina também o magnífico retorno à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o professor doutor Marcelo Turini. A secretária de Estado da CEDASH, Isa Cleia Nó. O diretor-presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda. O superintendente do PROCON de Mato Grosso do Sul, Marcelo Monteiro Salomão. Assina também, como testemunhas, nesse instante, a senhora deputada federal por Mato Grosso do Sul, Pia Carvaça. E assina representando a Assembleia nessa assinatura.